E olha, um homem foi preso ontem na BR-158 após ser abordado com um veículo com várias jogas de ouro. Eu vi na escalada que tinha várias alianças. Será que o homem casou oito vezes? Põe na tela. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Rodrigo, o fato aconteceu por volta das 11h30 de ontem, durante fiscalização de rotina da PRF, Polícia Rodoviária Federal, nas proximidades do quilômetro 92 da BR-158. Quando o veículo Volkswagen Golfo, de cor branca, foi abordado pelos agentes. No carro estavam dois ocupantes, um homem de 34 e 22 anos. Durante a abordagem, ambos foram questionados sobre o motivo da viagem. O condutor do carro informou que estava vindo de Conceição das Alagoas, Minas Gerais, até Paranaíba, para ir a uma relogiaria. E, segundo o mesmo, o proprietário é seu amigo. Acrescentando que iria comprar uma corrente de ouro que havia encomendado. Questionado também o porquê teria viajado essa distância para comprar uma corrente de ouro, tendo em vista que foram deslocados 330 quilômetros, o suspeito não soube justificar. No veículo, os agentes encontraram um pote com vários anéis e correntes de material aparentava ser ouro. O motorista abordado disse que era um seu e que havia comprado de familiares, que estaria também entregando ao joalheiro para que ele derretesse e fizesse uma pulseira para o seu filho. Questionado também se o mesmo tinha algum documento que comprovasse a origem do ouro, o mesmo respondeu que não possuía. Mediante a história apresentada pelo indivíduo, os dois abordados, homens de 34 e 22 anos, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Já na delegacia, o suspeito informou que iria ver se conseguiu os comprovantes da compra dos itens, sendo que o mesmo afirma ter comprado de seus familiares, irmão, sogra, mãe, irmã e cunhada, tendo pagado aí um total de R$ 1.350,00 pelas joias. No total, foram apreendidos aproximadamente 16 gramas de ouro e entregue aos policiais civis de plantão para os procedimentos cabíveis. O suspeito foi autuado por receptação.